Eu sou Maria Lúcia Formigoni, docente do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. Eu e a professora Marcela Tibúrcio, do Instituto Nacional de Psiquiatria Ramon de la Fuente Muniz, da Cidade do México, iremos conversar hoje sobre as experiências na América Latina, sobre a triagem e a intervenção breve para usuários de risco de alta. Antes de começarmos a falar sobre as intervenções breves, propriamente dito, é importante conceitualizar em que contexto elas apareceram. O conceito de dependência de álcool é algo relativamente novo e tem mudado ao longo do tempo. No século XVIII, aumentou muito a comercialização e a produção de bebidas destiladas e, com isso, houve também um significativo aumento no consumo de álcool e nos problemas associados a esse uso. Em 1784, um médico chamado Benjamin Rush citava que beber começa como um ato de liberdade, se transforma num hábito e, finalmente, se cai numa necessidade. E, um pouco depois, em 1796, Thomas Trotter considera que o alcoolismo é uma doença. No entanto, apesar dessa visão mais médica da dependência de álcool, o conceito de alcoolismo como algo moral, um problema de caráter, ainda continuava permanente entre a população. No início do século XX, havia esse conceito importante sobre o consumo de álcool como algo de natureza moral, como um pecado, e isso levou, através de um movimento político, à promulgação da lei seca, que fazia com que fosse proibido, em todos os Estados Unidos, a produção, o consumo e a comercialização de álcool. E isso durou desde 1920 a 1933. E o que se percebeu com essa experiência foi que aumentou muito o comércio ilegal da droga, a máfia começou a produzir álcool, e isso não resolveu o problema de alcoolismo, mostrando, então, que não é por decreto que se consegue mudar alguma coisa nesse sentido. Em seguida, um pouco mais adiante, Gelinek, na década de 60, escreve um livro que ele chamou o conceito de doença do alcoolismo. Em 1976, Edwards e Gross, também nessa mesma linha, consideram que a dependência não é um fenômeno tudo ou nada. Ninguém dorme sem problemas nenhum e acorda dependente. Ela é, na verdade, um espectro. Então, as pessoas variam, elas começam a ter problemas e isso pode levar até uma dependência grave. Mas, é muito fácil a gente determinar quando alguém é gravemente dependente de álcool ou quando alguém não tem problemas. No entanto, não é tão fácil, nessa fase intermediária, determinar se aquela pessoa já tem um problema importante em relação ao uso de álcool. As primeiras propostas de intervenção breve vieram para suprir esta lacuna, porque existiam já programas de prevenção para quem não tinha problema, internação e problemas intensivos para quem tinha muitos problemas e era claramente dependente, mas havia muito pouca coisa disponível para as pessoas que estavam na fase intermediária. E, na década de 1980, alguns autores canadenses e americanos começaram a propor a intervenção breve, como algo que deveria ser feito precocemente, que utilizava a possibilidade de um beber controlado, além da abstinência, como uma meta possível. Então, não era mais algo tudo ou nada. Se alguém fosse dependente, não era obrigado a ficar completamente abstinente, talvez ele pudesse reaprender a beber. E isso era baseado no conceito de que o tratamento devia ser algo com uma grande participação da pessoa envolvida e que a própria pessoa era responsável pelo seu consumo, pelas suas escolhas e pela sua mudança. E, em 1993, Miller e Sanchez resumem, na sigla FRAMES, os princípios da intervenção breve, que começaria por um feedback, dar um retorno para o paciente sobre qual nível de risco que ele está envolvido, acentuando o fato de que a responsabilidade, a escolha é dele ou dela, fazendo um aconselhamento de quais são os aspectos positivos que a droga traz, alívio de ansiedade, alegria, mas que, por outro lado, tem vários aspectos negativos, que está causando problemas na saúde, nos relacionamentos, e tentar discutir junto com o paciente um minuto de opções. O que ele poderia fazer para mudar esse consumo? O que ele pode fazer para reduzir a quantidade, a frequência de uso da bebida e também dos problemas relacionados? E tudo isso dentro de uma postura empática e acreditando na capacidade do paciente dele promover essa mudança. Historicamente, então, nós vimos que começaram essas intervenções breves na América do Norte e também alguma coisa no Reino Unido, mas esses programas começaram a se expandir para o mundo. Toda vez que nós procuramos expandir alguma coisa para um outro lugar, é importante fazer uma adaptação para que fique claro qual é a necessidade de fazer ajustes de acordo com a cultura e com as necessidades do país. A maioria dos estudos sobre instrumentos de triagem e intervenção breve foram realizados em países desenvolvidos de alta renda, mas já existem também algumas experiências, dentre as quais essas que nós vamos relatar, em países de baixa ou média renda na América Latina, principalmente aqui no Brasil, no México, no Chile, na Colômbia, na Argentina e no Panamá. No Brasil, a intervenção breve teve início em 1988, quando Jandira Mazur e eu convidamos os professores Marta Sanchez Craig e Adrian Wilson, do Canadá, que haviam trabalhado no desenvolvimento dessa intervenção breve para vir para o Brasil e treinar uma equipe multidisciplinar para tentar implementar a intervenção breve no nosso país. Nós, na época, fizemos um estudo clínico randomizado e consideramos que, para um grupo controle, o ideal era uma psicoterapia de grupo de base psicodinâmica, que era o que existia disponível na rede pública para pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas. E nós comparamos a efetividade de três sessões de intervenção breve, com intervalo de 15 dias entre elas, com sessões semanais de psicoterapia de grupo, no caso da psicoterapia de grupo realizada durante um período de dois meses, e vimos que, mesmo tendo uma maior frequência de sessões e por um período maior, os resultados foram muito semelhantes. E, em casos onde houve melhor resultado, ainda foram a favor da intervenção breve, mostrando que ela tinha uma similaridade de efetividade ou uma efetividade até maior do que aquela outra forma de abordagem. Como nós já vimos, dentro dos princípios da intervenção breve, a intervenção breve vai começar sempre a partir de uma triagem do uso de álcool e outras drogas. Se a triagem mostrar que aquela pessoa não tem problema, ela vai só receber um conselho de que ela deve manter um nível baixo de risco ou se manter abstinente, mas se a triagem der um resultado positivo, é importante tentar explorar um pouco mais e ver se essa pessoa tem sintomas de dependência de álcool ou de outras drogas. Caso ela tenha, é sugerido, então, uma abordagem por meio de algum tipo de tratamento mais especializado, e se ela não tiver, ela é um caso ideal para a intervenção breve. No entanto, é importante que, mesmo para esse grupo que vai ser encaminhado, se faça uma intervenção breve voltada para ser uma entrevista motivacional para incentivar essa pessoa a procurar tratamento. Nos dois casos, é importante fazermos um seguimento para observarmos qual está sendo a progressão daquele caso, se a pessoa regrediu, se eu use seus problemas, ou se ela está precisando de um encaminhamento para um serviço especializado. Para essa fase de screening, é importante que nós tenhamos bons instrumentos, que sejam breves, sensíveis, confiáveis e fáceis de administrar. É preciso também que esses instrumentos identifiquem não só a quantidade de álcool e a frequência com que a pessoa usa, mas também os problemas relacionados ao uso. E alguns instrumentos foram desenvolvidos, os mais comuns, mais frequentes e mais usados, patrocinados pela Organização Mundial de Saúde, que apoiou pesquisadores dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Austrália, e também de países em desenvolvimento. Um dos mais importantes é o AUDIT, o Alcohol Use Disorders Inventory Test, que é um instrumento composto por dez questões para tentar identificar o consumo de álcool, que são as primeiras três questões, também chamado de AUDIT-C, que permite avaliar a frequência, a quantidade e os dias de beber pesado, também chamado de binge drink, ou dias de episódio mais pesado, e outras sete questões que são relacionadas a sintomas de dependência, a falta de controle, sintomas de abstinência quando dá retirada da droga, sentimento de culpa ou ter problemas psicossociais associados. O AUDIT já foi traduzido e validado para o português, para o espanhol e também para outras línguas. O AUDIT vai dar um resultado, um score que pode variar de 0 a 40 e vai classificar em uma de quatro zonas. A zona 1, onde a pessoa ou é abstinente ou não tem problemas relacionados, tem um consumo de muito baixo risco e onde a única intervenção que cabe é uma intervenção preventiva educativa. Se ela cair entre 8 e 19 pontos, ela está numa faixa de uso de risco, que precisa de um aconselhamento ou, eventualmente, de um aconselhamento mais uma monitorização contínua. Se ela estiver na faixa de 20 ou mais, já é possivelmente um caso de dependência e é sugerido, então, que ela seja encaminhada para um serviço especializado. Baseado no AUDIT, foi desenvolvido o ASSIST, que é uma expansão do álcool para outras drogas. Então, foram selecionadas as perguntas mais sensíveis do AUDIT e adaptadas para o uso de outras drogas e também considerado o uso de drogas por injeção. baseado nos scores do ASSIST, então, o ASSIST dá scores por drogas, além de um score geral. Para cada substância, é considerado se esse uso está associado com um baixo risco, um risco moderado ou um risco alto. E isso vai também, a exemplo do AUDIT, determinar se essa pessoa não precisa de tratamento, precisa de uma intervenção breve ou deve ser encaminhada para um serviço especializado. Também o ASSIST foi validado para português e espanhol e para algumas outras línguas também. No Brasil, nós participamos de um projeto, de um estudo clínico randomizado, aleatorizado, para avaliar essa associação do ASSIST com uma sessão única de intervenção breve na redução do consumo de álcool de outras drogas. E nós observamos que essa intervenção foi efetiva. Em um estudo feito com 174 profissionais que receberam um treinamento presencial de 16 horas e que incluía aspectos gerais do uso de drogas, a questão do uso do instrumento ASSIST e os principais procedimentos da intervenção breve, nós treinamos essas pessoas e eles aplicaram os instrumentos a 2.665 pacientes, 10% dos quais foram classificados como de alto risco e, portanto, elegíveis para receber uma intervenção breve. Quando comparados com um grupo controle que respondia o ASSIST, mas não recebia intervenção breve, ia recebê-la só três meses depois, nós observamos uma redução significativa nos scores do áudite, principalmente para álcool e para cocaína. Quando nós apresentamos esses resultados para os gestores do sistema de saúde e para os profissionais que tinham participado do projeto, eles ficaram muito interessados e sentiram motivados a implementar isto, que na época tinha sido um projeto de pesquisa, como uma ferramenta na sua rotina de trabalho. Mostrando, então, que conhecer esses princípios e sentir-se capaz de fazer isso é um fator muito importante na implementação e disseminação desse tipo de informação. Baseado no sucesso desse treinamento presencial, nós somos convidados pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Brasil, a Senad, a desenvolver um curso de estudo à distância em parceria com colegas de cinco outras universidades federais e, dessa maneira, nasceu o curso Supera. Supera vem de uma sigla que é quase o resumo do curso, que é um sistema para detecção do uso abusivo e dependência de substâncias psicoativas, encaminhamento, intervenção breve, reinserção social e acompanhamento. Nós desenvolvemos um material para esse curso, que eram sete livros nas primeiras edições, aos quais se somou, na última edição, um sobre redução de danos, e esses sete livros eram disponibilizados sob a forma de material físico impresso nas primeiras cinco edições e depois totalmente online. Mas, mesmo nas primeiras edições, esse material também já era disponibilizado de forma online. Além disso, nós desenvolvemos quatro vídeos demonstrando como aplicar o assiste, como aplicar a intervenção breve, e esses vídeos estão disponíveis no YouTube, nesses links que vocês podem ver na tela. Nós procuramos fazer links mostrando como fazer a intervenção breve para pessoas com diferentes perfis em relação a sexo e a idade, assim como em relação ao uso de diferentes tipos de droga. Além disso, os participantes do curso tinham acesso a uma plataforma virtual na base Moodle, na qual eles tinham, em cada um dos módulos temáticos, então o primeiro módulo era mais sobre os contextos do uso de droga, a cultura e aspectos epidemiológicos, o segundo sobre como as drogas atuam no nosso cérebro e no resto do nosso organismo, o terceiro sobre instrumentos de triagem, o quarto sobre técnicas de intervenção breve com exemplos, o quinto sobre quais são as modalidades de tratamento disponíveis, o sexto e o sétimo sobre os sistemas públicos de saúde e assistência social, e o mais recente sobre redução de danos. Eles entravam, então, além de ter acesso ao material, eles participavam de fóruns de discussão, na qual tutores, especialmente treinados e supervisionados por especialistas na área, postavam questões para discussão em cada um dos módulos temáticos. Aqueles que conseguiam mostrar um aproveitamento de pelo menos 70% de respostas corretas na avaliação de cada módulo, recebiam certificado de conclusão de curso de extensão universitária de 150 horas. Nas primeiras edições, quando nós ainda tínhamos algum material impresso, eles recebiam, além do certificado impresso, um kit com 50 cópias do assist, 50 cópias do audit, que era uma maneira de incentivá-los a incorporar isso em suas rotinas de trabalho. Esse curso, ele é viável fazer isso para a disseminação, vimos que sim. Entre 2006 e 2019, o curso Supera foi oferecido a 145 mil profissionais de saúde. 145 mil pessoas se matricularam no curso. E essas pessoas vieram de toda a parte do país. Então, aqui nós vemos a distribuição geográfica dessas pessoas, e cada ponto deste mapa representa uma cidade onde havia um participante do Supera. E o tamanho das bolinhas, ele representa o tamanho proporcional ao número de participantes. Nós podemos observar que aqui a distribuição dos alunos do Supera é muito similar à distribuição do serviço de saúde, que nós podemos ver nesse mapinha menor em azul, e também a distribuição da nossa própria população, que é muito mais concentrada na região litorânea do país. Vemos assim que conseguimos, então, atingir essa meta, que era fazer uma grande disseminação desse tipo de conhecimento que falta nos cursos de graduação, assim como também as práticas a respeito de intervenção breve. O sucesso do Supera foi tão grande que outras pessoas que não eram nem profissionais de saúde, nem assistentes sociais, também queriam fazer o curso Supera, justificando que eles também tinham que orientar pessoas a respeito do uso de álcool e de outras drogas. Essas pessoas eram, em geral, líderes comunitários e religiosos, pessoas que não tinham uma formação universitária, mas que trabalhavam diretamente com esse tipo de população. Então, nós desenvolvemos o material numa linguagem mais simplificada, com uma abordagem laica, embora o nome seja fé na prevenção, a abordagem era totalmente laica, e nós fizemos também um material escrito e também numa plataforma virtual, e fizemos também três vídeos explicativos demonstrando como essa pessoa, que é um líder comunitário, podia conversar com, por exemplo, uma mulher cujo marido tinha problemas relacionados ao uso de álcool, de outras drogas, como poderia conversar com um jovem que começava também a se envolver com o uso de substâncias e como fazer uma conversa com a família. E desenvolvemos também materiais de apoio, que eram três cartilhas que eles podiam distribuir para essas pessoas com as quais eles conversavam, de modo a orientá-las a procurar ajuda ou tentar mudar seu uso de álcool e outras drogas. Similarmente ao que aconteceu com o curso Supera, nós também tivemos uma distribuição ampla dos participantes por todo o país e capacitamos então 25 mil participantes através de três edições em 2008, 2012 e 2015. Em relação à questão de o quanto isto é efetivo, nós fizemos dois tipos de abordagens. A primeira considerando o nível de satisfação das pessoas que participaram do curso. e nós observamos que o curso gerou um grande impacto na vida desses profissionais de acordo com eles, 91% concordava com essa afirmativa, a maioria deles também relatou que pretendia utilizar ou já estava utilizando os procedimentos de intervenção breve e que o curso tinha mudado a visão deles a respeito de drogas, diminuindo muito o estigma associado com isso e fazendo com que eles percebessem no usuário de drogas que tem problemas relacionados a isso uma pessoa que tem uma doença do cérebro e que precisa de um apoio psicossocial porque é uma questão muito ampla e que não pode ser limitada a uma única abordagem. Nós vimos que preditores de realizar o screening de intervenção breve eram os seguintes, a pessoa acreditar, no caso, os profissionais de saúde que eles tinham algo para oferecer para o paciente que eles consideravam que o tipo de conhecimento que eles tinham era adequado e que eles se sentiam confiantes em aplicar as técnicas de screening e de intervenção breve. Um outro estudo avaliou como era o resultado de pessoas que receberam intervenção breve administrada por profissionais que haviam sido treinados pelo Supero e nós observamos que em relação ao consumo de álcool e de cocaína essas intervenções foram bastante efetivas fazendo com que eles saíssem da faixa de uso de risco e caíssem numa faixa de uso de baixo risco. Em relação ao custo, quanto custa treinar um profissional usando toda essa metodologia relativamente complexa? Nós vimos que os custos eles variam de acordo com o formato do curso tamanho das turmas se a gente disponibiliza ou não material impresso e quanto das pessoas também são aprovadas no curso mas fazendo uma conta geral para executar essas 13 edições do curso Supera sendo que as cinco primeiras tinham materiais impressos e portanto tínhamos os gastos de impressão e de envio por logística pelo correio mais as três edições do curso Fé na Prevenção o governo federal investiu cerca de 33 milhões de reais o que equivale a cerca de 6 milhões de dólares mas com isso foram atingidos 145 mil participantes do Supera e mais 25 mil participantes do Fé na Prevenção então se nós fizermos uma conta nós vamos observar que o custo ficou aproximadamente 194 reais por participante cerca de 35 dólares ou 366 reais considerando apenas aqueles que concluíram o curso com aprovação que realmente aderiram ao curso mostrando que são custos bastante razoáveis e factíveis se o país estiver de fato interessado em lidar com esse tipo de problema e enfrentar esses problemas essa nossa experiência nos trouxe então alguns pontos positivos e também vimos que existem algumas barreiras entre os pontos positivos o que nós observamos é que a maioria dos profissionais de saúde e de assistência social estão interessados nesse tema estão interessados em aprender em adotar e incluir nas suas práticas diárias e que eles ao final do curso se sentiram capazes de fazer isso eles também demonstraram que tem muito interesse em atuar em redes colaborativas e fazer uma abordagem contínua e ter uma aprendizagem contínua também e vimos também que esse curso a distância atraiu um grande número de pessoas com o avanço da internet a disseminação e popularização hoje em dia é muito mais fácil alguém ter acesso a isso do que era quando nós começamos há mais de 10 anos atrás e nas últimas edições em cerca de um mês nós já conseguimos fechar as vagas a gente tinha cerca de 5 a 10 pessoas interessadas para cada uma das vagas disponíveis e o nosso limite de vagas era basicamente em relação a quantidade de tutores por aluno que nós colocávamos um certo limite do ponto de vista de barreiras o que que os profissionais nos relataram que a dificuldade para implementar isso na prática era principalmente a falta de tempo porque muitas vezes a chefia determinava que eles tinham que fazer outras ações na área de saúde e não sobrava muito tempo para tomar o cuidado de aplicar o instrumento de screening e fazer a intervenção breve e também alguns problemas de organização nos diferentes níveis do nosso sistema de saúde e no final nesse momento com a mudança do governo federal nós tivemos então uma paralisação da oferta desse curso mostrando que não só a limitação de recursos mas também quando não há vontade política isso são barreiras muito importantes mas que esperamos consigamos transpô-las em um breve período de tempo e retomar esse tipo de curso além dessas intervenções presenciais uma coisa muito importante é disponibilizar ferramentas para que pessoas que não têm acesso aos sistemas de saúde seja porque moram em regiões distantes seja porque se sentem estigmatizadas ao procurar o serviço de saúde tenham alguma maneira de procurar mudar seus hábitos em relação ao uso de álcool por si mesmas com alguma ajuda no caso de um software pensando nisso em 2009 a Organização Mundial de Saúde em parceria com o Instituto Trimbos da Holanda desenvolveu um projeto em colaboração com quatro países de baixa ou média renda incluindo México Brasil Bielorrússia e Índia para desenvolver e depois testar a efetividade desse tipo de inovação então foram feitos quatro portais um em cada país na sua própria língua nos quais havia uma primeira parte que era um site geral com informações tanto para a população geral quanto para profissionais de saúde sobre problemas relacionados ao uso de álcool e como enfrentá-los e uma intervenção de autoajuda com estratégias baseadas na tecnologia da intervenção breve para que essas pessoas pudessem tentar reduzir seu consumo de álcool ou parar de beber então nós desenvolvemos o portal e dentro do portal geral havia um link para o portal da intervenção propriamente dita esse portal geral era de acesso público qualquer pessoa mesmo sem se registrar no site poderia entrar e neste portal aqui tinha alguma parte de informação pública mas para entrar na intervenção propriamente dita era necessário que a pessoa se registrasse porque para poder fazer um segmento de continuidade obviamente nós precisávamos que a pessoa pudesse estar identificada no portal geral a pessoa podia aplicar e ter o resultado do audit ser então qualquer um mesmo sem entrar na intervenção propriamente dita poder já esse feedback sobre o seu consumo e ela tinha algumas dicas de por que que ela deveria beber menos por que que ela deveria mudar seus hábitos de consumo e qual a equivalência de drogas em termos de bebidas dentro da parte restrita do site então na intervenção propriamente dita a pessoa começava preenchendo o audit um questionário sobre a sua prontidão para mudança um diário de consumo sobre quanto que ela usou na semana anterior em relação a quantidade frequência e situação e depois que ela preenchia esses questionários ela recebia um feedback onde falava em que classificação ela tinha ficado do audit o que isso significava se ela estava ou não motivada naquele momento para mudar o que ela precisaria fazer se ela precisava refletir mais sobre isso e quantos dias de beber acima de uma faixa de um consumo razoavelmente seguro ela tinha feito quanto que ela bebeu na semana anterior num estudo piloto nós observamos que algumas pessoas que caíam na faixa de sugestivo já de dependência que era um pouco mais do que aqueles que eram na faixa pensada para intervenção breve foram as pessoas que mais aderiram a esse tipo de intervenção mas vimos também que a adesão foi maior no início e depois da segunda e terceira semana essas pessoas não permaneciam mais no estudo no entanto observamos que boa parte desses que aderiram eles reduziram significativamente então quando numa situação basal eles consumiam cerca de 40 doses de álcool na semana depois da intervenção eles baixaram para cerca de 20 doses semanais que é o limite do considerado beber moderado obviamente para o grupo que tinha um consumo menor houve também uma redução menos acentuada porque partiram já de um outro nível aqui de basal e depois desse estudo piloto foi dado início a um estudo clínico randomizado que terminou recentemente e incluiu dados do Brasil aqueles dados que eu apresentei foram só do Brasil e o estudo que foi realizado na sequência incluiu dados do Brasil da Índia do México e da Bielorrússia e em comparação com os seus níveis basais o grupo que recebeu a intervenção mostrou uma redução muito mais acentuada tanto nos scores do áudite quanto no número de doses padrão de álcool como número de dias de beber durante a semana então confirmamos que similarmente ao que acontece em países desenvolvidos esse tipo de tecnologia também pode funcionar em países em desenvolvimento em relação ao que estamos enfrentando agora neste movimento de pandemia nós fizemos uma pequena pesquisa com alguns profissionais que participaram da última edição do curso supera se eles tinham feito alguma abordagem durante o período de pandemia usando instrumentos de triagem e vimos que sim apesar de todas dessas dificuldades eles tinham aplicado instrumentos de triagem para álcool tabaco cocaína ou outras drogas nem todos com alta frequência mas a maioria havia sim aplicado perguntamos também se durante o período de pandemia eles tinham feito alguma abordagem que não fosse presencial usando algum tipo de mídia e foi interessante também observar que quase metade deles tinha feito isso e alguns até com uma frequência bastante razoável mais do que 50 vezes por exemplo aqui e se nós olharmos quais foram os tipos de mídia que essas pessoas usaram o mais comum foi usar por aplicativos tipo whatsapp ou por telefone ou por chat de conversas vendo que então as intervenções breves podem também serem realizadas de uma maneira online e nós perguntamos as pessoas que responderam a essa enquete se eles tinham interesse em participar em um curso por educação à distância baseado em como fazer intervenções usando meios online e a grande maioria 83% respondeu que tinha esse interesse então essa é uma área na qual nós pretendemos investir agora e pretendemos então dar um curso breve sobre dicas de como trabalhar isso desta maneira online além disso outras iniciativas que nós estamos fazendo nós estamos atualizando o nosso site que foi desenvolvido há muito tempo atrás e não está numa linguagem adequada aos tempos atuais e também vamos testar se existir algumas sessões duas ou três sessões de orientação online complementar ao processo de fazer os exercícios propostos no programa online ajudariam a aumentar a adesão para aquele programa e também pensar em como trabalhar mais com criar uma rede de assistência remota que vai ser muito importante não só durante esses momentos de pandemia mas também pensando em pessoas que têm dificuldade de acesso seja por questões de acesso físico ou por questões de estigmatização a esses serviços de saúde agora então eu gostaria de passar a palavra para minha colega professora Marcela Tiburcio que vai nos contar sobre as experiências toda a importante informação que já nos mencionou a Dra. Formigoni e que nos dá a base desde a qual podemos compreender qual é o objetivo dos programas de identificação temprana, intervenção breve e referência a tratamento desde a ideia fundamental da qual partiu até quais são os componentes mais importantes deste tipo de programas em México também a instrumentação e a avaliação deste tipo de estratégias começou na parte mais lejana mais tardia dos anos 80 um dos primeiros estudos foi um ensayo clínico que condujo o Dr. Campillo com um grupo de investigadores em colaboração com a Organização Mundial da saúde e foi uma das primeiras experiências em avaliar estes consejos breves as intervenções de corta duração dirigidas a pessoas que apesar de ter um consumo riesgoso não tinham ainda sintomatologia de dependência e o que encontraram neste estudio é que nos centros de atenção a saúde onde se levou a cabo aqui na Ciudad de México a maioria de as pessoas que tinham um positivo eram homens mas também havia uma quantidade importante de mulheres que se identificavam como bebedores em riesgo e outra de as aportações muito importantes de este primeiro estudio é que a intervenção de médicos em primeiro nível de atenção era muito importante e que com o só de traer a discussão o rama de autocambio dirigido para bebedores problema que é uma intervenção breve como podemos ver aqui que conta com quatro sesões de de admissão que é onde se faz a avaliação a detecção do padrão de consumo e nível de risco asociado em esta avaliação inicial e se faziam seguimentos a 1, 3 e 12 meses para ver em medida se estava reducendo o consumo de substâncias de alcohol a partir de estas estratégias psicológicas que tenían que ver com o estabelecimento de um balance decisional sobre as vantajas e desventajas de consumir ou não consumir identificar situações de risco planes de acção e cumplimento de metas a partir de esa primeira evaluación este programa de autocambio dirigido foi relevante porque a partir de ele se armou todo um programa de capacitación de psicólogos especialistas en psicologia de adicciones en la facultad que dio lugar posteriormente al desarrollo y evaluación de otros programas de intervención breve de detección temprana e intervención breve dirigidos también a consumidores de otras sustancias como cannabis como cocaína etcétera y a partir de este grupo de investigación que eran los estudiantes del doctor Ayala se dieron estas nuevas propuestas de intervención y cuando llegó el momento en México hacia los años 2000 de la creación de las unidades de especialidad médica centros de atención primaria en las adicciones que en México conocemos como un MK que dependen de la Secretaría de Salud se crearon en el año 2007 con el objetivo de ofrecer intervenciones para para el consumo de sustancias que incluyeran la prevención la promoción de la salud en general y también que se ofreciera tratamiento no ambulatorio en los casos necesarios donde se detectara un problema ya de dependencia se refiriera a centros especializados en ese año se crearon 385 centros de esta naturaleza en toda la República Mexicana y entonces se requirió de preparar al personal para que ofrecieran estos programas de prevención primaria y secundaria con la misma calidad con los mismos estándares a lo largo de todo el país fue entonces cuando se echó todos los programas de intervención breve que se habían desarrollado en la universidad y un poco más adelante la doctora Silvia Morales responsable para ese entonces del programa de maestría en las adicciones en la facultad de psicología estuvo a cargo de la diseminación y de la formación del personal que trabajaba en estos centros de atención primaria a las adicciones en un proyecto muy importante y muy amplio de capacitación que constó de tres fases en el primero de ellos se desarrollaron todos los contenidos todos los documentos teóricos y manuales de atención las guías clínicas videos audios y todo esto se subió a un ambiente virtual para poder así capacitar masivamente al personal que estaba trabajando ya en los centros de atención primaria a las adicciones todo esto no hubiera sido posible en el corto periodo de tiempo en el que se realizó de no haber sido por la educación a distancia y por la calidad de los materiales que estaba generando la doctora Morales y todo el equipo que ella estaba dirigiendo y también establecieron un sistema muy interesante de supervisión a distancia para poder verificar que los programas de intervención se estuvieran llevando a cabo dentro de los estándares que se siguieran adecuadamente las vías en este periodo de que tomó cuatro años de capacitación se capacitó a un total de dos mil novecientos cuarenta profesionales en su mayoría psicólogos como pueden observar aquí el 75% eran psicólogos pero también había profesionales como trabajadores sociales y médicos y la mitad aproximadamente de quienes habían iniciado estos programas de capacitación a distancia obtuvieron la certificación y estos cursos de formación siguen estando disponibles como una especialidad y se actualizan frecuentemente después de que se concluyó esta primera ola de capacitación se hizo también un corte para ver qué tantas personas se habían atendido a través de los diferentes modelos de intervención que se estaban ofreciendo y estos son los datos que se reportaron para el dos mil trece como podemos ver la cantidad de personas que tuvieron este seguimiento en todo el país pues es muy importante particularmente en lo referente a los adolescentes como vemos aquí pero también para otras sustancias muchas de las personas que acudían a los centros de atención primaria a pedir ayuda pues recibían un consejo breve que podría ser insuficiente debido al nivel de riesgo que estaban presentando asociado a su consumo y esta es una de las experiencias pues más importante porque estos son los programas que se usan a nivel nacional otra estrategia otra parte de la oferta también que hay de intervenciones breves es este curso que se ofrece en el Instituto Nacional de Psiquiatría como parte de un proyecto más amplio de diseminación de programas de atención comunitaria que dirige la doctora Patricia Fuentes en el Instituto y que lleva este título de modelos de intervención en adicciones y salud mental donde hay otros temas también muy importantes desde el punto de vista de salud mental pública en nuestro país pero en particular este curso que se llama intervenciones breves en adicciones tiene una historia también muy similar a la que nos relataba la doctora Formigoni al principio se trataba de cursos presenciales a partir del cual se desarrolló un manual de capacitación donde vienen todos los lineamientos técnicos para llevar a cabo tres diferentes intervenciones breves una de ellas dirigida a consumidores de alcohol y otras dos para personas que están iniciando el consumo de sustancias diferentes al alcohol y al tabaco esta guía de capacitación se transformó posteriormente en un curso a distancia a través de la plataforma Moodle que tiene el objetivo de formar a profesionales como orientadores para la detección temprana del consumo de sustancias y en la aplicación de intervenciones breves tiene diferentes módulos que explican primero los aspectos teóricos y metodológicos y los últimos módulos es donde se da la capacitación de los programas en específico y cuenta también con un sistema de verificación de que se han desarrollado las competencias para la intervención este curso lo hemos impartido las primeras oportunidades fueron presenciales como ya les comenté pero en la modalidad en línea llevamos ya 18 ediciones tenemos un número también de orientadores formados en su mayoría mujeres con antecedentes de formación en psicología en medicina pero también de otras disciplinas y la mayoría de quienes han tomado este curso se dedican al sector público en cuanto a experiencias con la evaluación rigurosa del efecto de la eficacia o efectividad que tienen los programas ESBIT también contamos con algunas de estas experiencias en México en este caso les voy a hablar por ejemplo de un proyecto dirigido por la doctora Guillermina Matera se trata de un estudio bicultural entre México y Estados Unidos particularmente en las ciudades de Tijuana y Los Ángeles donde se puso en marcha este programa ESBIT que constaba en la parte de la detección se empleó el ASIS que ya describió la doctora Formigoni y en la parte de la intervención breve se utilizó un modelo que se llama QUIT que quiere decir QUIT Using Drugs Intervention Trial y otra característica importante de este proyecto fue que por primera vez se empezaba a utilizar la tecnología para documentar todo el proyecto para recopilar la información y tanto el screening como parte de la intervención se ofrecían a través de tabletas y también esto permitía facilitó la asignación aleatoria a las diferentes condiciones que se compararon en este ensayo una de las primeras observaciones sobre los hallazgos importantes que permitió esta metodología que se empleó en el estudio fue la identificación de la prevalencia del consumo de sustancias y compararla entre ambas ciudades lo que observó es que en general el consumo de sustancias era más alto en Los Ángeles que en Tijuana pero también las características de la población que participó en este estudio pues eran un poco diferentes en ambos lugares y ahorita vamos a ver por qué esto era relevante pero en general el consumo de alcohol por ejemplo que es una de las sustancias que más se emplean en México pues era importantemente más alto en Los Ángeles así como el consumo de marihuana que son las sustancias más consumidas también lo que permitió observar este estudio que fue uno de los hallazgos importantes por lo menos para la población mexicana era documentar el consumo de sustancias en las mujeres que estaban embarazadas esto es algo que no se había abordado suficientemente aunque sí había algunos estudios previos en México más de tipo epidemiológico con población clínica pero no se había instrumentado una estrategia de esta naturaleza no solamente para detectarla sino para darles también algún tipo de intervención que les permitiera abandonar o reducir el consumo durante el periodo de gestación y entonces como podemos observar aquí pues el consumo de alcohol y tabaco y de cualquier otra droga ilegal pues incluso a las mujeres era un poco más alto también en el grupo de Estados Unidos y en México quienes proporcionalmente pues sea menor pero si observamos el total de mujeres que estaban en esta condición pues también era alto también la doctora Formigón y nos habló un poco de cómo funciona todo el sistema o sea una vez que se detecta a los consumidores se les ofrece una intervención cuando su nivel de riesgo se lo permite cuando se sospecha que hay dependencia pues se refiere al tratamiento y aquí lo que se hizo fue quienes contestaron el cuestionario ASIS y se detectaba que eran elegibles para tomar la intervención que se estaba ofreciendo pues una proporción muy aceptada y en México había una perda importante de participantes ya sea en los seguimientos pero esto tiene que ver con lo que les decía hace un momento que tenía que ver con las características de la población porque muchas de las personas que participaban en Tijuana eran personas migrantes entonces estaban por periodos de tiempo cortos en la ciudad y a veces regresaban a sus ciudades de origen y era muy complicado poder hacer el seguimiento sin embargo en Estados Unidos hubo un mejor apego a esta estrategia y bueno los resultados de la reducción del consumo pues fueron importantes fue eficaz y lo que observo es que para poder incrementar la efectividad de los programas ESB en México con población de las características que tuvieron las personas que participaron en este estudio en particular pues necesitan una cierta adaptación porque muchas de ellas tienen un nivel de escolaridad un poco bajo entonces necesitan ayudas visuales para poder realizar las diferentes actividades que implica la intervención y dado que el estudio se llevó a cabo en el escenario de la atención primaria pues en muchos casos también el consumo de sustancias estaba asociado a enfermedades crónico-degenerativas que también tenían que considerarse en la estrategia en general y encontrar también ampliar la red de instituciones que pudieran recibir a quienes requieren de tratamientos más intensivos por encontrarse en un nivel de riesgo más alto asociado al consumo después de que se les detecta actualmente se está llevando a cabo otro proyecto también dirigido por la doctora Natera en la Ciudad de México y este proyecto también es muy importante porque lo que está evaluando es la implementación del proceso de ESGIP en el escenario de la atención primaria a la salud es un proyecto internacional es una propuesta de un grupo de investigadores de la Unión Europea que se está implementando también en Colombia y Perú y entonces está permitiendo identificar cuáles son los factores que favorecen o que dificultan la implementación de las ESGIP en Latinoamérica está participando muchas instituciones en todos estos países y se inició el entrenamiento y la implementación a principios del año pasado es decir en el 2020 lamentablemente el proyecto se vio afectado de una manera muy importante por la pandemia de SARS-CoV-2 que todos conocemos sin embargo se están reiniciando las actividades aunque en México no paró porque los centros de tratamiento seguían abiertos sin embargo esto es lo que podemos observar hasta este momento después de un proceso muy riguroso de capacitación de los médicos y de los profesionales de la salud que trabajan en todos estos centros de atención empezaron con la implementación tienen cursos para refrescar esos conocimientos cada cierto tiempo y llevan un nivel muy importante de usuarios que han sido camisados o que han pasado por este proceso de identificación temprana podemos ver aquí en el periodo comprendido de febrero hacia acá de febrero del 2020 hasta hoy estamos en mayo pues hay un número importante de personas que han dado positivo camisaje en Colombia en México y en Perú y en México hay un número muy importante de personas que han recibido la intervención breve entre los factores que se han identificado como importantes para que los profesionales de la salud acepten formar parte del estudio y hacer el camisaje a sus pacientes pues tienen que con el haber recibido el entrenamiento y modificar un poco su percepción y su actitud hacia atender a personas que tienen problemas con su consumo de sustancias el liderazgo también el sentirse que forman parte de un grupo que ellos forman parte también de la toma de decisiones y el sentirse autificaces para poder contender con esta problemática que es como una de las razones que en otras experiencias se había identificado como una limitante que no se sentían que tuvieran las herramientas necesarias para poder hacer frente a estos problemas sin embargo en este estudio escala aparentemente el entrenamiento y la manera en la que están fortaleciendo los centros de atención de los profesionales les ha permitido reforzar su autoeficacia para hacer toda esta intervención en general de las experiencias que hay documentadas en el país lo que observamos como aspectos positivos es pues que cada vez se identifica un mayor número de casos en riesgo debido al consumo de alcohol tabaco y drogas que están dispuestos a recibir algún tipo de atención se ha visto también que esta estrategia es fácil de aplicar y que ofrecer el consejo breve o la intervención breve tampoco les toma mucho tiempo y que si podría incorporarse a sus actividades del día a día también se ha visto que no es necesario ser un especialista en consumo de sustancias o en adicciones para poder implementarlo que ese es como uno de los temores que se habían identificado en otras experiencias que puede aplicarse en muy diversos escenarios principalmente el cuidado de la salud o lo que tiene que ver con la atención primaria pero también estas estrategias pueden llevarse a escuelas a centros de trabajo y a otros escenarios de una manera eficaz y que puede adoptarse y adaptarse a formatos a distancia como la experiencia que ya nos contó la doctora Formigoni con Beber Menos que fue también exitosa y que amplían el abanico de posibilidades de recibir atención a las personas que así lo requieran entre las barreras que hemos identificado en esta parte del mundo en América Latina pues tiene que ver con la escasez de los recursos económicos se requiere mayor inversión en el entrenamiento y en la investigación para poder documentar de una manera pues más rigurosa la eficacia de estas intervenciones y su efectividad una vez que se llevan a los escenarios comunitarios y también una inversión importante para mantener las plataformas virtuales que se requieren para poder seguir capacitando y refrescando el conocimiento de los profesionales involucrados yo voy a permitir ahora hablarles un poco acerca de las experiencias que ha habido en otros países Chile por ejemplo desde el Ministerio de Salud donde trabaja nuestro amigo Pablo Norambuena pues ha desarrollado toda una estrategia nacional para la detección temprana y la intervención breve del consumo de alcohol que inició en el año 2010 también podemos ver que es un programa muy completo que considera diferentes niveles de riesgo que podemos ver aquí en pantalla dependiendo del nivel de riesgo es el tipo de intervención que se ofrece que puede ser una intervención mínima de 10 minutos o una intervención breve con un poco más de secciones o derivación asistida a centros especializados también la implementación de este proyecto tan importante que ya se ha implementado en casi todo el país tengo entendido pues ha requerido el desarrollo de guías de intervención y un programa muy importante de capacitación del personal que está a cargo para poder identificar e incorporar todo este proyecto en la atención primaria ellos utilizan principalmente el audit sec que ya nos explicó también las tres primeras preguntas y está dirigido al sector de la población que tradicionalmente tiene más problemas de problemas que se encuentran en la edad más productiva que son personas entre los 15 y los 45 años y su estrategia de implementación pues requiere un cálculo de cuántos profesionales de la salud atienden a las diferentes comunas en las que ellos tienen dividido a su administración para poder atender de una manera eficaz y poder referir cuando es adecuado cuando es requerido también tenemos experiencias en Colombia que aparte de que están participando en el proyecto de escala que es atención primaria han tenido otros proyectos importantes pero en el ámbito universitario donde también se establecieron programas de detección temprana y de intervención breve para aquellos estudiantes que solicitaban servicios de atención psicológica y también otro proyecto que se llama pactos por la vida que llevó a cabo también en preparatorias de bachillerato y en las universidades y que fue efectivo en detectar a estos alumnos que estaban teniendo problemas con su consumo de sustancias lo que observamos aquí es cómo y en dónde se llevó a cabo la detección temprana qué tipo de herramientas se emplearon para la intervención breve e se contaban o no con un sistema de referencia de tratamiento que esa es una de las barreras que con frecuencia se enfrentan porque no en todas las ciudades o en todos los municipios se encuentran a veces centros especializados en la atención de estos problemas entonces vemos aquí que en Colombia para estos estudios que se hicieron en las universidades y en colaboración con el Ministerio de Salud determinaban a partir del puntaje que se obtenía en los sistemas de detección temprana si los participantes requerían algún tipo de terapia psicológica grupal o individual o si con algún tipo de intervención breve como ya las describimos podrían mejorar o reducir su consumo de sustancias en Panamá también se ha descrito que hay al menos dos programas que utilizan el análisis del aliento para ver si las personas que están conduciendo vehículos se encuentran bajo el flujo de alguna sustancia en particular del alcohol y a partir de este sistema de detección que ellos hacen los derivan también a recibir una intervención breve parte de las intervenciones que ofrecen también se basan en MHGAP que es un sistema un programa muy amplio de salud mental de la Organización Mundial de la Salud y este es uno de los marcos que están utilizando en este país para ofrecer no solamente atención a quienes consumen sustancias sino también para atender otros problemas de salud mental que muchas veces van de la mano las guías que utilizan para tratar los problemas asociados al consumo de sustancias son el audit y el asis también que ya describió la doctora Formigoni y eventualmente cuando son casos un poco más severos pues los refieren a tratamiento a las instituciones que ofrecen este tipo de servicios en este país y en Argentina pues también han tenido algunas experiencias importantes de las que están documentadas y que pude rescatar esta información pues son intervenciones breves o modelos de ESGIR dirigidos específicamente a mujeres que están embarazadas y con una metodología de ensayo clínico lo que detectaron o algunos de los hallazgos que se derivan de estos estudios es que cuando se identifica tempranamente que una mujer embarazada está consumiendo alcohol y recibe esta atención a través de una intervención breve se puede reducir de una manera muy eficiente de su consumo de sustancias y que esto tiene un beneficio muy inmediato en el desarrollo de los bebés que tienen posteriormente estas mamás y también ha aportado este estudio pues datos sobre la validez de utilizar o la utilidad de utilizar otros instrumentos como el TRIK o otros instrumentos de tamizaje y bueno finalmente lo que quisiera compartirles es que toda esta información acerca de dónde cómo y cuándo funcionan los programas ESMIR pues resulta muy relevante en el periodo que estamos pasando de pandemia porque lo que se observa es que pues la gente a pesar de estar confinada o en cuarentena pues sigue consumiendo sustancias y lamentablemente al no poder salir pues también se limitó muchísimo la posibilidad de recibir atención en los lugares donde tradicionalmente se recibe esta atención y entonces la organización panamericana de la salud la doctora Maristela Monteiro hizo una encuesta para evaluar cómo estaba el consumo de alcohol particularmente durante los primeros meses de la pandemia en América Latina y entonces levantaron esta encuesta en línea durante los meses de mayo y junio de 2020 que estuvo disponible en diferentes idiomas también y se diseminó por diferentes vías también electrónicas dirigida a personas que tuvieran más de 18 años y que vivieran en toda América Latina los resultados de esta encuesta pues se refieren a poco más de 12 mil personas que respondieron el cuestionario particularmente son personas que viven en Brasil México Colombia y Argentina y que tienen una educación de nivel medio o mayor la mayoría eran mujeres como pueden observar aquí y en edades entre los 18 y los 39 años los hallazgos también muestran que al menos durante los meses que exploró esta encuesta al compararlo con lo que se había reportado en el año previo a la pandemia en 2019 en general hubo una pequeña reducción del consumo episodico fuerte que son más de 60 gramos de alcohol puro en los primeros cuatro meses de la pandemia probablemente esto se haya modificado conforme nos fuimos moviendo en el tiempo pero al menos en ese primer periodo hubo una pequeña reducción pero que no afectó de manera similar a toda la población podemos ver por ejemplo en esta gráfica que quienes más estaban consumiendo de una con un consumo episodico fuerte pues eran las personas más jóvenes que se encuentran entre los 18 y los 39 años y bueno pues es importante considerar estas características de la población que está consumiendo con este patrón de consumo que tiene muchos riesgos para poder ofrecer y desarrollar alternativas de atención que les permitan reducir su consumo vemos aquí también por ejemplo que quienes estaban consumiendo más también eran quienes tenían síntomas de depresión o de malestar emocional y entonces hay que considerar también que el consumo de alcohol no es una cuestión aislada sino que se relaciona también con otros problemas de salud mental como ya habíamos visto antes y esto es algo importante considerar a la hora de desarrollar programas de detección y de intervención además de incorporar algún componente que fortalezca la búsqueda de ayuda porque de esta encuesta de la organización panamericana de la salud otro de los aprendizajes es que las personas a pesar de que estén bebiendo mucho no solicitan ayuda porque no lo consideran un problema entonces hay que buscar formas que ellos puedan identificar estos cambios en el patrón de consumo y que no tengan que hacer frente a estas dificultades por sí mismos sino que haya alternativas a las cuales recurrir en general considero que en seguimiento a estas reflexiones finales que pues hay que continuar el desarrollo de programas de autoidentificación y de intervención breve a través de herramientas tecnológicas que pueden ser basadas en internet o basadas en teléfonos móviles o de otra naturaleza para ayudar a las personas que desean reducir su consumo dado que ya existe evidencia de que estas estrategias pueden ser benéficas contribuyen a la reducción del consumo tenemos que fortalecer también la evaluación de estas estrategias a pesar de que ya contamos con algunos datos es necesario seguir evaluando y generando evidencias sobre su eficacia y efectividad fortalecer también los sistemas de retención de las personas que inician estos programas para que lleguen hacia el final y puedan experimentar los beneficios de una mejor manera y seguir documentando también los aspectos favorables aquellos que contribuyen y que dificultan la implementación de los programas de identificación e intervención breve en escenarios finalmente eu gostaria de agradecer muito a todas as pessoas que participaram do desenvolvimento deste projeto desde a idea inicial de Paulino Duarte que nos convidou para desenvolver o projeto Supera e todos os colegas de outras universidades federais que atuaram como coordenadores deste projeto e colaboraram de uma maneira incrível assim como toda a equipe administrativa todos os tutores as professoras minhas colegas professora Mônica Parente Ramos e professora Denise de Michele que colaboraram na coordenação deste curso toda a equipe de TI e de informática sem a qual não seria possível ter desenvolvido todo este projeto a equipe administrativa todos os tutores supervisores e em especial os milhares de participantes do Supera sem os quais não teria sido possível fazer isso e em relação aos projetos de educação não de educação à distância mas de desenvolvimento do site na web particularmente a Organização Mundial de Saúde e ao Trim dos Institutos e aos colegas e instituições dos outros países colaboradores eu quero agradecer e reconhecer o trabalho de nossos colegas no Conselho Nacional contra as Adicções do Instituto Nacional de Psiquiatria Ramón de la Fuente Muniz da Faculdade de Psicologia da Universidade Autônoma de México da maestra Guilherme Anatera da Dra. Silvia Morales da Dra. Patricia Fuentes da Dra. Maristela Montero da Organização Panamericana da Saúde assim como de todos nossos colegas da América Latina que han realizado os estudios que compartilhamos com vocês por seu trabalho tão bom.